Logo cedo saímos para conhecer o primeiro tesouro do Jalapão. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, e o senhor, qual o nome do senhor? Gersimar. Gersimar. Bem-vindo a vocês. Obrigado, seu Gersimar. Seu Gersimar comprou essas terras há dois anos. Cortava o mato para plantar feijão quando teve uma surpresa. Percebi que era, assim, uma coisa de Deus. A natureza criou aqui, no meio do nada, uma banheira de hidromassagem gigante. O fervedouro. É como uma piscina escondida no meio da mata. Água cristalina. Areia branquinha no fundo. Impossível resistir a um convite para entrar. O vervedouro, na verdade, é uma grande nascente. As bolhas saem do fundo como se a água estivesse numa panela fervendo. Eu sinto areia, mas não tem chão. Não tem chão. Por causa da pressão? Da pressão. Quem vê de fora enxerga como se o fundo fosse todo de areia. Mas no centro está nascente. Ali é impossível afundar. Parece uma ilusão de ótica. Você olha assim, parece que está... Você tem o pé firme, mas não tem. Pesquisadores investigaram o fervedouro e constataram que esse é o maior do Jalapão, com 75 metros de profundidade. É um lugar fantástico, um tesouro escondido no meio do Jalapão. Impressionante. Seu Jersey Mar cuida com carinho do local que descobriu por acaso. Como que o senhor se sente vivendo aqui? A gente fica emocionado de ter um local atrativo desse aqui na minha mão.